Queridíssimos amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo Ajuda Linux, mil dias de dicas de Linux estruturais para vocês Vamos que vamos, estou ajeitando aqui o som, o vídeo Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho aqui Então, vocês já devem estar vendo aqui, na verdade o que é a ideia Vou passar aqui alguns programas que são front-end para o IPTables Outro dia eu até falei do NF Tables Mas assim, IPTables é uma coisa que pessoal se complica um pouco quando está começando no Linux E aí tem algumas interfaces, ou front-end, não necessariamente gráficos para IPTables O primeiro é o do Ubuntu, que é o FW O FW é um Complete de Firewall, ok? Na verdade ele é uma camada, está falando aqui, versões com o FW Foi introduzido no 8.04, ok? Então a gente já está no 18 aqui Então o FW tem essas IPv6, sessão de regras e tudo, né? E ele é bem simples, olha lá O FW, alô, ssh, tcp, o FWenable, o FWStat, está vendo? Ele tem umas regras aqui que você coloca, tá? Aqui tem o manual dele e eu vou deixar os links aqui embaixo, fica tranquilo Ele tem o GUFW, é isso mesmo, o GUFW é um programinha Que você trabalha em cima do FW, né? IPTables, o FW, o GUFW Tá bom? Beleza Depois nós temos o Complete de Firewall Na verdade, desculpa, na verdade essa aqui está falando um pouquinho sobre o FW, ok? Sem problemas E o FW que a gente mostrou aqui, né? Aqui tem algumas regras dele, manual deles, tá? Beleza Vamos passar agora para o FW Builder O pessoal conhece bastante, tá? O FW Builder é bem famoso aí, é uma GUI E é interessante que ele trabalha com IPTables, PF do FreeBSD, Cisco, Router, tá? Então o que que ele faz aqui, na verdade Ó, tá vendo? Ele trabalha o seguinte, você monta as regras e gera o script Tá bom? E aí você pode aplicar Temos o FW Builder mesmo, né? O outro site Que eu acho que na verdade hoje o FW Builder está no Git Eu vou deixar o link aqui embaixo do Git, tá? Depois nós temos o Firestarter É um pouquinho antigo Tá? Virou até um outro projeto aqui Esse aqui é um screenshot dele aqui, ó Tá vendo? Bem faciozinho de mexer Deixa eu ver aqui o Se está atualizado mesmo Download dele aqui Download Download não Deixa eu ver aqui É Não considero o Firestarter, não Embora eu tenha até dado uma olhada Mas Aparentemente não está legal Nós temos o Touch Firewall Também Nego inventa cada nome, né? Parece ele é integrado com Webmin, tá bom? O próprio Webmin também Você pode estar trabalhando Com o Firewall E agora o CentOS, né? O Red Hat Fedora Introduzindo o Fireld Que na verdade hoje O Olha lá O Red Hat Set Fedora Tá bom? Então ele trabalha Por cima Aqui, ó Ele fala Tá vendo? Firewall CMD Get Active Zones Firewall CMD Zone Public Wall Leash All Então ele trabalha Por cima do IPTables Tá? Uma camada em cima do IPTables Tá? Então o FW Geo UFW FW Builder Touch Firewall Fireld E o que vocês sugerirem aí Tá bom, meus amigos? Deixa aqui embaixo Se você usa alguma interface Para o IPTables Tá bom? Essa foi a explicação de hoje Se gostou dá joinha Se não gostou no curso Deixe seu comentário Se inscreve no canal Chama amigos Sugere o tema E até amanhã Valeu galera Tchau, tchau